Pois é, Bertão Guimarães, uma boa tarde para você, para o amigo ligado do Brasil Urgente Minas. Olha, a categoria também aderiu a essa paralisação nacional aqui no Estado de Minas Gerais. Realmente, a Polícia Civil está praticamente parada nessa terça-feira. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, aqui ao meu lado está o doutor Marcelo Armstrong, ele que é vice-presidente do Sindipal, o sindicato dos servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Doutor Marcelo, para explicar um pouquinho para o pessoal que está acompanhando a TV Banho de Minas, o que seria exatamente essa paralisação, por que ela está acontecendo nessa terça-feira? Até mesmo, a convocação da Confederação Nacional Federal de Polícia Civil, da COPRAPOL e da União dos Policiais Brasileiros, da UPP, com relação à reforma da Previdência, onde o presidente Bolsonaro deu um tapa na cara de todos os operadores de segurança pública do Brasil quando ele caminha uma reforma da Previdência, onde impõe a pior aposentadoria policial do mundo aos policiais civis, policiais federais, rodoviários federais, sistema prisional do Brasil. E, em contrapartida, faz a reestruturação da carreira das forças armadas, dos policiais militares também, pois nós exercemos a segurança pública. Nós morremos, nós fazemos o enfrentamento do crime organizado no país. Então, nós estamos dialogando com o Congresso, nós estamos dialogando com a sociedade da importância do governo Bolsonaro rever essa política pública para os operadores de segurança pública e de dar aumento de tratamento na reforma que ele dispersou aos militares e às forças armadas, aos policiais não-militares também. Por exemplo, nós tivemos a questão da validade e integralidade das forças armadas, né, na Polícia Civil e nos demais operadores de segurança pública, nós perdemos a paridade, né. Até o aumento diferenciado aí dos ativos com o inativo. O policial civil vai ter que ficar mais de 40 anos para receber a paridade e integralidade, enquanto as forças armadas e os policiais militares vão permanecer 35 anos. Então, realmente, enquanto uma ispa aqui em Minas Gerais, por sós, Polícia Civil e Militar trabalham juntos, se morrer um policial militar, a viúva do Policial Militar recebe 100%. Se morrer um policial civil no combate ao crime organizado, ela vai receber 50%. Então, isso é injusto. Nós estamos trazendo esse debate para a sociedade, para o governo Bolsonaro realmente rever, porque foi uma decepção para a área de segurança pública. Nós votamos e elegemos o governo Bolsonaro, acreditando que realmente ele tinha a bandeira da segurança pública e iria implementar políticas públicas voltadas para o setor. E me fala uma coisa, doutor Marcelo, para quem está assistindo a gente, essa paralisação acaba daqui a pouco, às 18 horas, né. Vocês estão tentando um diálogo com o governo, mas e se nada mudar? O que pode acontecer? Com certeza. O nosso presidente da Copa Paulo, André Gauthier, de UPP, também estão agora reunidos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com a equipe econômica do governo Bolsonaro, mostrando para ele a necessidade de dar o mesmo tratamento na reforma que foi dada aos policiais militares, às forças armadas e aos operadores de segurança pública, porque, como, por exemplo, em 2017 foram mais 500 operadores mortos no Brasil, em 2018 também, ou seja, nós morremos, nós morremos pela sociedade. O risco de vida do policial civil, federal, rodoviário, sistema regional é muito maior do que um das forças armadas. Nós praticamos a guerra do dia a dia. Então, é inadmissível. Eles têm uma regra de transição de 17%, que falta um tempo para aposentar, né. Eles têm a regra de transição e nós sem regra de transição, né. A questão também da paridade e integralidade, a questão também da pensão, nós precisamos resolver essas questões e a questão da alíquota também, da contribuição previdenciária, que é o sistema de proteção às forças armadas, 10,5%. Para os policiais, começa o 14, podendo chegar a 22. Quer dizer, um verdadeiro absurdo. Então, nós vamos já para uma assembleia geral unificada em Brasília, no dia 2 de julho, convocado pela UPB e Coprapal, onde poderá ser deliberada ações mais contundentes. Inclusive, não está descartada o apagão da segurança pública no Brasil por irresponsabilidade do senhor presidente Jair Bolsonaro. Tá certo, Dr. Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Então, Everton, na verdade, esse é mais um capítulo dessa polêmica toda aí envolvendo essa reforma da Previdência. Agora, com os policiais não-militares, vale só a gente destacar aqui, Everton, que os policiais, a Polícia Civil está atendendo aí uma exigência da lei, né, está trabalhando com uma escala mínima de 30%. Então, nós temos aí os atendimentos aí durante o dia de prisões em flagrantes, cumprimentos de mandatos de prisões e também remoção de corpos. Qualquer outro serviço, só a partir de amanhã, quando aí então as delegacias vão estar funcionando normalmente. Então, Everton, a gente vai seguir acompanhando essa história. Vai ser tentado aí mais um diálogo, mas se nada mudar, a gente viu aí que pode realmente ter uma Assembleia Nacional, realmente um outro tipo aí de protesto e, é claro, que a gente vai acompanhar tudo. Mais um capítulo dessa novela, hein, Everton? Essa reforma da Previdência está dando o que falar.